Olá, muito bom dia pra você em Manaus, são 10 horas em ponto. Eu sou o Victor Gouveia e o boletim em tempo desta segunda-feira já está no ar. Quase mil professores, profissionais de enfermagem, entre auxiliares, técnicos e enfermeiros participaram na manhã deste domingo da primeira caminhada pela valorização da enfermagem que aconteceu lá no Complexo Turístico da Ponta Negra, na Zona Oeste de Manaus. A caminhada teve concentração na pista de skate e percorreu a Avenida Coronel Teixeira até o Hotel Tropical. Quase mil profissionais de enfermagem estiveram presentes nesse primeiro ato em valorização à área da saúde. Entre as reivindicações dos profissionais estão a regulamentação da carga horária de 30 horas e da lei do descanso, além do fim do ensino à distância para a categoria. O combate à violência contra os profissionais e remuneração digna sem atrasos salariais também foram exigências exibidas em camisas e cartazes. Nossa profissão começou subserviente a uma série de coisas, até mesmo a uma outra profissão. Mas nós não iremos admitir em momento algum nós continuarmos sendo subserviente. A enfermagem não é subserviente. A caminhada que começou por volta das sete e meia da manhã durou até as nove horas. Agentes de trânsito foram deslocados para o local para orientar os condutores. A gripe causada pelo vírus H1N1 volta a preocupar no Amazonas. Por isso, as unidades de saúde são reforçadas com a vacina que previne essa doença. Mais informações com a repórter Meisha Piaman. Foram confirmadas quatro mortes pela H1N1, entre eles de um bebê de 11 meses. Os outros óbitos estão sendo investigados. Segundo a Fundação de Vigilância em Saúde, estes pacientes teriam procurado tardiamente o serviço de saúde. De acordo com o boletim epidemiológico, foram registrados 104 casos de síndrome respiratória aguda grave. Desses 104 casos, 18 foram positivos para H1N1. Estão entre eles os jovens e os adolescentes. Segundo o secretário de Saúde, é importante a vacinação para as pessoas que não tomaram a vacina no ano passado. E ele ressalta ainda que todos os postos da capital estão abastecidos. Os que estão na faixa de risco são os bebês, os idosos, as grávidas, as mulheres com 45 dias pós-parto, os povos indígenas e as pessoas que estão no sistema prisional. A próxima vacina está prevista para abril. Então, é importante ressaltar que a vacinação é a única que pode prevenir H1N1. Obrigado pelas informações, Meia. E olha só, a educação inclusiva foi o tema de uma oficina para professores da rede pública e particular. Eles puderam se especializar para trabalhar com crianças e jovens que possuem alguma deficiência. Alessandra veio de Novo Airão. No município, ela dá aula para mais de 14 alunos com deficiência. E sabe bem a importância de estar qualificada para trabalhar com crianças tão especiais. Nós somos da área da educação, o professor tem esse desafio, desafio de buscar conhecimento e para passar para os nossos alunos um melhor aprendizado, uma motivação. Na oficina pedagógica, os professores que trabalham com a educação inclusiva aprendem na prática atividades que podem ser aplicadas em sala de aula para promover a socialização e o aprendizado dos alunos com limitações. Para a presidente da Associação de Apoio a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais, o trabalho de inclusão dentro das escolas ainda está no começo, mas ela acredita que o avanço pode chegar principalmente com o apoio da família. Mas o ideal mesmo é estar os educadores e as famílias, porque a família é tudo. O educador fica poucas horas com a criança e a família passa muito mais tempo. E a maior inclusão é a aceitação da família. Essa professora acredita que a inclusão pode ajudar o aluno com necessidade especial a desenvolver o aprendizado de forma satisfatória. Mas nós procuramos trabalhar com muita diversificação, jogos, as novas tecnologias e isso enriquece de forma geral que torna atrativo para as crianças. Policiais da Secretaria de Segurança Pública, juntamente com profissionais da área de saúde, resgataram um adolescente picado por uma cobra venenosa lá numa comunidade rural aqui de Manaus. O adolescente está em observação no Hospital Fundação de Medicina Tropical. Juliano Couto tem os detalhes. O Departamento Integrado de Operações Aéreas da Secretaria de Segurança Pública realizou o resgate ainda neste sábado. As informações que a gente tem é de um adolescente de 13 anos que foi picado por uma cobra peçonhenta em uma comunidade rural localizada no rio Cuieiras, afluente do Rio Negro, na zona rural de Manaus. O resgate ocorreu na comunidade São Sebastião, que fica aí a 62 quilômetros de Manaus. A equipe buscou ainda o jovem no helicóptero Águia 1 para atendimento médico na capital amazonense. A solicitação aconteceu pelo SAMU, que também enviou agentes do helicóptero juntamente com a tripulação da Secretaria de Segurança. A aeronave desembarcou para a comunidade São Sebastião, onde o resgate se deu por volta de 3 horas da tarde. Entre a ida e a volta até a localidade, a equipe levou cerca de uma hora para fazer o resgate. Edivan da Silva de Oliveira recebeu os primeiros atendimentos de um médico do SAMU e da tripulação da SSP ainda na comunidade. O jovem desembarcou em Manaus, ao lado do pai, na Vila Olímpica, aqui no bairro Dom Pedro, na zona oeste de Manaus. Ele foi trazido aqui para o Hospital de Medicina Tropical, onde recebeu os tratamentos específicos, inclusive o soro antiofídico. De acordo com o médico, ele recebeu dois tipos de soro. Esse soro só pode ser aplicado em ambiente hospitalar por conta do alto risco anafilático. O garoto tem 13 anos. Ele foi mordido na panturrilha à esquerda por uma cobra da espécie surucucu, uma das mais venenosas aqui da região amazônica. Ele continua ainda em observação. Volto ao estúdio. Obrigado pelas informações, Juliane. Olha só, um jovem identificado como Tiago Silva dos Santos, de 22 anos, morreu afogado nesse domingo na região do Puraco Equara. A vítima estava em um retiro da igreja e nadava com um amigo quando sentiu câimbra e desapareceu no rio. O colega do garoto saiu da água, entrou no sítio e pediu ajuda. O corpo de bombeiros foi acionado. Os militares fizeram as buscas e o corpo do rapaz foi encontrado no fim da tarde. A seguir, fim de semana de carnaval. Banda do Bolevar leva mais de 100 mil brincantes à Avenida Álvaro Maia. Daqui a pouco. A�도 da Banda do Bolevar leva mais de 1400 mil brincantes à Avenida Álvaro Maia. Banda do Bolevar leva mais de 100 mil brincantes à Avenida Álvaro Maia.